O ex-senador tucano, Aloysio Nunes, foi nomeado pelo presidente Lula para um cargo na Europa. Ele deixa a gestão de Ricardo Nunes, onde estava à frente de uma agência de negócios do município de São Paulo. O ex-senador da República por São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, assumirá cargo na Europa depois de aceitar convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar a divisão de assuntos estratégicos do escritório da Apex em Bruxelas, na Bélgica. Até então, Aloysio Nunes estava na presidência da SP Negócios, vinculada à Prefeitura de São Paulo. Este é o segundo nome importante da política paulistana a deixar o governo de Ricardo Nunes, do MDB, depois de convite do governo Lula. Marta Suplicy, então secretária de Relações Internacionais, voltou aos quadros do PT para ser vice na chapa de Guilherme Boulos, do PSOL, na eleição deste ano. O prefeito Ricardo Nunes negou que a saída de Aloysio seja por motivos políticos. Não tem nenhuma relação política partidária, é um convite que ele recebeu e é onde ele vai estar indo e aproveitar aqui o momento e agradecer o excelente trabalho que ele desenvolveu na Prefeitura de São Paulo, à frente da agência que ele presidiu até ontem e desejar muito boa sorte. Inclusive ele lá vai nos ajudar muito a fortalecer tudo aquilo que o estado de São Paulo, Tarcísio e eu como prefeito e o próprio país precisa de ter essa relação importante com investidores. A polícia apura uma denúncia de homofobia e agressão numa padaria no centro de São Paulo. A polícia de São Paulo investiga uma denúncia de crime de homofobia cometido por uma mulher na padaria Iracema, no bairro de Santa Cecília, na região central, na madrugada do último sábado. Vídeos postados no Instagram por Rafael Gonzaga, que estava ao lado do namorado Adrian Graçon Filho, mostra alguns momentos em que a mulher profere termos homofóbicos dentro da padaria. Na filmagem, é possível acompanhar a mulher, que não foi identificada, sendo contida por um homem ao tentar partir para cima dos dois rapazes. Em alguns momentos ela falou que era de família tradicional e que teve educação. Enquanto os rapazes filmavam e avisavam que a polícia estava chegando, a mulher disse. Na postagem na rede social, Gonzaga criticou a atuação dos policiais, que teriam se recusado a registrar flagrante. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado na delegacia, que investiga intolerância, como preconceitos de raça ou de cor e lesão corporal. Um policial civil foi baleado e morto durante uma tentativa de assalto no bairro da Pompeia, na zona oeste de São Paulo. As imagens mostram o criminoso e o policial sentados em suas motos. Eles estão separados por uma outra motocicleta parada. Os dois parecem conversar normalmente, mas logo o policial civil entrega seu celular para o ladrão, que já havia mostrado a arma. A filmagem prossegue até os dois se levantarem. Uma outra câmera registrou o momento que ambos passam a brigar. Baleado, o policial cai no asfalto. O bandido, então, rouba a arma do agente público e foge. O crime aconteceu bem na frente do tradicional hospital São Camilo, para onde o policial foi socorrido e não resistiu. Em nota, o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, lamentou a morte do investigador do DENARC, Paulo Henrique da Silva. Um avião da LATAM perdeu a roda e fez um pouso de emergência em Guarulhos. Um avião da Companhia Aérea LATAM precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde de terça-feira, após a aeronave perderam uma das rodas. Durante a viagem, os pilotos notaram um problema com o trem de pouso e optaram por desviar do destino final. Os responsáveis pela aeronave, então, realizaram um pouso de emergência em Guarulhos, devido às pistas da unidade serem maiores. Após o procedimento, notou-se que o avião havia perdido uma das rodas durante a decolagem no Rio de Janeiro. Em nota, a Companhia Aérea LATAM informou que o avião precisou ser desviado para Guarulhos para uma manutenção corretiva da aeronave. O entregador foi impedido por uma moradora de usar o elevador social de um prédio em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Um entregador foi impedido por uma moradora de um condomínio em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, de usar o elevador social do prédio. João Eduardo Silva de Jesus fazia uma entrega de garrafas de água mineral quando a mulher barrou a entrega dele junto com ela no equipamento e exigiu que ele usasse o de serviço. Imagens feitas pelo próprio entregador mostram a mulher, que foi identificada por testemunhas como Cláudia, dizendo para ele usar o outro elevador. Nada com você? Nada mesmo, mas você não vai saber o que não. Por que eu não vou saber? Pela sua ousadia. O ousadia de quê? Me fala onde está a ousadia. Que não existe mais elevador de serviço. Eu falei que não tem mais elevador de serviço. Não existe, isso é uma lei. Agora a senhora não sabe? Se a senhora não sabe, a senhora está sabendo agora e eu vou subir sim. Você está me gravando, é isso? Eu estou gravando. Olha o que a senhora está fazendo comigo. Não está fazendo nada com você. Não quer deixar ela entrar no elevador? Eu não quero deixar ela entrar. É o que você está falando. Eu não vou entrar aqui. Como você me dá licença, que eu quero seguir, eu quero fazer minha entrega. Não, não. Eu não vou saber quem fica comigo, não. A discussão continua. Tem como você soltar o elevador, por favor? Não, não tem, não. Então, vamos ficar aqui nessa aqui, então. Porque eu estou trabalhando, não estou de sacanagem, não. Eu também não estou, não. Eu estou chegando para a casa. Então, tem como você soltar isso aí, que eu quero subir e fazer minha entrega? Então, vai ficar aqui. Você vai ser primeiro? Eu não vou sair do elevador. Problema seu. Problema seu também. Vamos ver. Eu sou condomínio. Eu sou condomínio. Você paga? Já é, filho. Já é, filho. Você paga condomínio. Qual a diferença tem? Tu é condomínio, não. É melhor que eu. Você está se achando o quê? Você é melhor que eu, porque você é condomínio? É? Então, pronto. Tem como você soltar, que eu quero trabalhar? Não tem, não. Então, vamos. O impasse só terminou após a chegada do porteiro do edifício. Foi registrado um boletim de ocorrência como injúria por preconceito. Muito bem. Daqui a pouco, briga de trânsito se transforma em pancadaria pelas ruas de Niterói e do Rio de Janeiro. E depois, nós temos aí o rock. É isso aí que nós vamos? Anuncia a cantora americana Katy Perry como atração principal do palco Mundo em Noite Mais Feminina do Festival. O evento ocorre de 13 a 22 de setembro na cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro. É isso, não é? É isso. O Rock in Rio 2024 vai repetir a dose e ter o dia delas com atrações 100% femininas. A ação já havia sido realizada em 2022. O primeiro, fim de semana de shows, recebe a banda Imagine Dragons, donos do hit Believer, que bateu o recorde de ouvintes no Spotify, além do cantor brasileiro Lulu Santos. Já a partir do dia 22 de setembro, o palco Mundo terá como apresentação principal a cantora americana Katy Perry, que já está em sua terceira passagem pelo E-Festival. Ela esteve no Brasil em 2011 e 2015. De acordo com a produção do evento, a artista é a mais pedida nas redes sociais. A imperatriz Isa também não ficou de fora da lista de artistas confirmadas. A dona de mim já está de presença marcada no palco Sunset, na noite do dia 20 de setembro, e promete sacudir a plateia. Um dos maiores eventos musicais da América Latina também vai contar com a apresentação da grande Gloria Gaynor, dona do clássico hit I Will Survival. Sucesso desde a década de 70, a música tem milhões de visualizações até hoje. nas principais plataformas de streaming. Música Os ingressos para o festival poderão ser adquiridos a partir de 14 de abril. E o Brasil News fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.